Fica aí doidinho, tu vai ter que me aguentar Enquanto tu critica, meu sucesso tá crescendo Deus tá no comando e ele tá querendo Aqui balança, mas não cai, aqui balança, mas não cai E uma bicicleta, aqui balança, mas não cai, aqui balança Mas não cai, aqui balança Espírito Santo de Deus Te adoro, Senhor Espírito Santo Consolador Minha vida está Nas mãos